Olha, tem mais um assunto que eu tenho certeza que você vai querer conversar, logicamente, com seus amigos, seus familiares, enfim, com as pessoas que você encontra. É uma prática existente na Europa e em alguns estados dos Estados Unidos, onde a pessoa que está presa, ela paga pela estadia. Como assim? Está presa? Pois é, ela paga, vai ter que trabalhar para pagar a estadia dela lá, para pagar alimentação, para pagar roupa lavada e para pagar os guardas que tomam conta da penitenciária. Então, isso já acontece em alguns lugares do mundo. Na Inglaterra, inclusive, recentemente, eles estavam discutindo a respeito disso. Bom, mas isso é lá fora. Agora, alguém está propondo que seja estudada essa proposta aqui no Brasil. Ou seja, que as pessoas aqui também trabalhem dentro da penitenciária, do sistema carcerário, para poder pagar a sua estadia. Claro que são só as pessoas que estão condenadas definitivamente e estão cumprindo pena na penitenciária. Mas, de qualquer forma, pergunto, o que você acha dessa ideia? É boa ou é ruim? Pode ser aplicado no Brasil ou isso é apenas para países ricos? É isso aí.